Gente, eu estou reencontrando nesse programa parceiras de muitos anos aqui do De Bem Com a Vida ao vivo e diário, que nós tivemos muitos anos aqui na Rede Gosta de Televisão. E uma dessas parceiras, que é uma querida minha, a chefe Carlelagem. Chefe, obrigada de receber nosso convite. Adorei. Vou estar aqui nesse domingo em família. Nossa, estou muito feliz. Como é bom. Ela estava contando da família dela, os meninos já estão formados, trabalhando. E a gente vai, assim, trazendo essa alegria das nossas famílias para dentro da tua casa também. Nada melhor do que uma boa receita para reunir a família, né, chefe? Muito, né, bispo? Aquela receita gostosa de inverno, né? Que dá para a gente fazer em casa, reunir todo mundo num domingo, né? Isso. E não é qualquer receita, não, hein? Não pensa, não, que você vai fazer qualquer nhaca aí na tua casa, não. Nada disso. Você vai aprender a cozinhar com a chefe Carlelagem. Vai aprender a fazer um bombom de alcatra ao molho roti com pinhões, que são os frutos da estação. Eu adoro pinhão, chefe. Eu amo. Adoro pinhão. Amo, 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 amo. Gente, pinhão é coisa boa demais. Aproveita que é uma fruta muito típica aqui no Brasil e está na época dos pinhões, né, chefe? É bem agora, né? Bem agora. É agora que a gente vai comprar, vai conseguir comprar ele fresquinho, gostoso, adocicado. Adocicado, com uma textura deliciosa. E aí você pode fazer aquela... É muito fácil cozinhar o pinhão, né, chefe? É só botar na panela de pressão e assim, é o que eu falo, menos que uma hora não dá. Porque abrir a panela antes de uma hora é falar que está duro. Então é uma hora, uma hora e vinte mais ou menos, para ele ficar bem macio, bem gostosinho. Não tem segredo. Água, sal... Eu ponho sal. Eu não ponho sal. Você não ponho? Nem ponho? Nada. Põe nada então, vai. Vai na receita da chefe que você não vai errar. Eu ponho... Vai ver que é isso que azedou o meu dessa vez. Você ponho água, sal e desquece. Aí quando você abre, tem uns abridores de pinhão. Tem. Para você não ficar com as unhas todas vermelhas. E experimenta essa delícia. Vai virar tradição dentro da tua casa. É bonitinho, porque até os pequenininhos já estão comendo pinhão. Ah, é uma delícia. É uma delícia. Descobri que tem um festival do pinhão lá no sul do país. Ah, é? Não sabia. Nem, eu sabia. Está aí algumas imagens para você que está conhecendo também. Conhecendo um pouquinho da nossa cultura. Então, estão aqui os nossos ingredientes dessa super receita. Você vai precisar do alcatra, dos filés de alcatra, da manteiga, o sal. E a gente já vai começar cozinhando. Para você quiser rever cada um dos ingredientes e anotar aí direitinho, é só você ir no nosso YouTube, no De Bem Receitas. Lá vai estar essa receita para você ver e rever. Aliás, tem várias receitas boas da chefe Carla. Já puxa a chefe Carla e já se delicia. Que é importante saber cozinhar, né, chefe? Ah, sim, né, Bispa? Ah, passar nessa existência humana dizendo que você só faz miojo, né? Não, e facinho, né? Super. Poucos ingredientes, coisas fáceis, não é nada... É um prato assim, para levar 15 minutos e cozinhar para a família toda e todo mundo, ó, se deliciar. Tá? Não vai ser nada difícil, mas saboroso e com qualidade. Vamos lá, chefe. Qual o segredo de fazer aquela carne deliciosa, chefe? Eu aprendi aqui com vocês no De Bem Com A Vida. Então, o que a gente vai fazer, eu vou... São... Eu peguei o bombom da alcatra, que é uma carne macia, muito magra, né? Tudo lá é de saudável natural, né, Bispa? E aí, assim, bem magrinha, uma carne magra. E a gente vai trabalhar ela com manteiga, tá? O segredo de você fazer uma carne que ela seja macia, é você nunca grelhar sem um pouco de gordura, pelo menos. Porque a carne, se ela não tem gordura, você precisa dar essa gordura para ela, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Se a pessoa quiser usar um azeite, pode ser? Pode. Pode ser o azeite também? Pode. E esse segredo aqui, que é você selar a carne. Selar a carne bem selada, tá? Essa receita, eu peguei três bifes de cem gramas, tá? Tá aprendendo, Gui? Então, você não vai ficar apertando com o garfo, virando de um lado para o outro. Isso eu aprendi com você, chefe. Põe de um lado e deixa. Esquece ela, tá? Aí, você vai ver um salzinho, ó lá. E vou deixar ela aqui. Deixa ela quietinha aí. Tá? Aí, você vai ver que vai subindo esse branquinho, ele vai subindo para a superfície da carne. Tá vendo aí? Dá o close para o pessoal de casa ver. Aí, quer dizer que o lado, um dos lados do nosso bife já está começando a ficar bom, né? Aí, eu vou deixar aqui. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o que a gente chama de roux, que é o molho, tá? O roux é um molho que, originalmente, ele era feito na França, pegando os ossos do boi, passando na farinha de trigo e colocava no forno de carvão para queimar tanto o osso quanto a farinha. Aí, esse osso era transferido para uma panela e cozinhava durante seis, sete, oito horas para fazer o caldo de carne. Hum, tá bom? Muito bem. Eu estou aprendendo, eu não sabia dessa história também. Então, nós vamos aqui simular um pouquinho o roux, tá? Olha lá, gente. Aqui já está bom. Dourou de um lado, aí você vira. E deixa ele quietinho aí. Isso. E o roux agora que eu vou fazer, então, nós vamos simular o roux tradicional. O roux tradicional. Eu vou colocar... Manteiga. Manteiga, que seria a gordura da carne do boi. Do boi, né? Aí... Esse caldo de carne, se você puder fazer com o caldo, senão você pode usar o quadradinho, pode usar o de envelopinho? Pode, pode. É que eu faço caldo de carne em casa. Claro. Como que você faz hoje em casa, chefe? Carne, cebola, alho, refoga bem a carne com um pouquinho ou de azeite. Eu gosto de manteiga porque eu gosto desse... Eu também gosto do aroma. Né? Então, aqui, gente, ó, já está bom. Né? Ó, selou, gente. Selou. E eu vou deixar aqui descansar agora essa carne. Vou desligar aqui. Tá. Aí deixa essa carne... Para quem quiser fazer o molho em casa. Não quer usar o quadradinho. Não quer usar o quadradinho. O que vai fazer? Cebola. Primeiro vou pegar a manteiga. A carne, pode ser uma carne, um acém, qualquer carne assim. E vou refogar com um pouco de manteiga. Aí vou colocar a cebola, alho. Refoga mais um pouco. Um pouquinho de orégano, que eu gosto de orégano em tudo. Eu também gosto. Você pode colocar tomilho-limão, alecrim, pode colocar os... Temperos que você gostar. Louro, né? Aí coloca, cobre com água, fecha a panela e deixa cozinhar por... Se tiver na pressão, uma meia hora, quarenta minutos. Se não tiver na pressão, uma hora, uma hora e pouco. Sempre com o fogo bem baixinho. Tá bom? Abriu. A água é o caldo de carne. Isso. Agora a manteiga. E eu vou pegar e vou colocar farinha de trigo. A farinha de trigo vai ser o espessante dessa receita. Isso. Então vai primeiro ela, né, chefe? Com a manteiga. Com a manteiga. Pra dar essa textura que você tá aprendendo aqui no Bispa Fem Família. Viu que é rápido, que não vai ter segredo? Você vai fazer rapidamente, prático aí em casa. Tá aí sentada, não sabe que ainda... Nem prepara o almoço, não sabe o que vai fazer pra essa semana. Já faz essa receita que você vai adorar. Aí eu vou, refogo um pouquinho. Essa manteiga. Tá? Tá. Ó, começou a soltar a fumaça. Ah, esse é o segredo, chefe? É, começou a soltar a fumaça antes de queimar. Tá. Tá? Pra ela não ficar amarga. Tá. Eu vou colocar agora o extrato de tomate. Aqui tem meia colher de sopa de extrato. Extrato não é molho, tá? Não é molho, é aquele mais grossinho mesmo, tá, gente? Extrato é extrato. Essa colher aqui, ela é... Isso, pronto. Colocou o extrato. Coloquei o extrato e vou refogar também. Eu vou... O que que a gente tá fazendo aqui? A gente tá caramelizando e dando aquele gostinho mais... Não tão de comida crua. Tá. Tá? Ele não vai ficar com o gosto da farinha. Fica tranquilo. Se seguir o passo a passo, né? Talvez você não acerte de primeira, mas vai ficar bom do mesmo jeito. E a velocidade é essa, tá, gente? É. Não vai demorar muito mais tempo, não. Nem mais nem menos, tá? Aí, agora eu vou pegar o vinho tinto. Sabe aquele vinhozinho que sobrou ou que você pode comprar um vinhozinho? Hoje existem várias marcas de vinho. Tem vinhos até nacionais, né, Che? É. O Douglas, meu esposo, ele que cuida da nossa horta, né, Che? Ah, é? É. Aí a gente tem alecrim, tudo no vaso, né? Nossa hortinha caseira. É tão bom ter isso, gente. Hortelã, manjericão. Nossa, é muito bom. É muito... Orégano, salsinha, cebolinha. E a gente, quando vai cozinhar, quando você pega ali um... Tem outro cheiro, né? Tem outro sabor. Vem um aroma que é único. E não tem por que você não ter. Porque são cinco, seis vasinhos, dependendo do tamanho da tua casa, o vasinho menor. Se você tiver mais espaço, o vasinho maior. Mas vai trazer um aroma pra tua cozinha. Que não tem igual, né? Que é isso. Você, esse raminho de alecrim aqui no molho, gente, com o vinho, vocês não sabem o cheiro que tá aqui na nossa cozinha do Bispo Afem Família. Um dia vai ter cheiro. A gente já falou disso várias vezes. É. Há uns oito, dez anos atrás. É. Porque eu fiquei sabendo que são oito anos que ela não tá aqui. É... Televisão devia ter cheiro, né, Bispo? A gente falava isso muito, devia ter cheiro mesmo, Che. Não, devia ter cheiro. Devia ter cheiro, mas sente aí. Porque esse bombom de alcatra, o molho roti com pinhões, deve estar aromatizando aí a tua casa. Pode sentir o cheiro porque tá delicioso. Aí é isso aqui, Bispo. E a gente vai deixar agora cozinhar mais ou menos uns dez, quinze minutinhos. Que é pra maturar, né, pra amadurecer o sabor da uva. E principalmente de todos os ingredientes que a gente colocou. Tomate, tudo. E daí formar o que a gente chama de molho, tá? Eu trouxe... Então, se você fizer menos que isso, não chame de molho, por favor, tá? É. Aí eu trouxe... Fala que é uma tentativa, tá? Não é? Porque agora você vai ver o molho... Ui, o panela tá com tudo aqui. É. A chefe já trouxe um molho no ponto, que já reduziu, já incorporou. E aí eu vou... Guarda um pouquinho do caldo, que é pra se precisar, a gente finalizar. Gente, que cheiro bom que tá esse molho. Te desafio a fazer essa receita, marcar a chefe Carla e me marcar, pra nós ver nos seus dotes culinários aí na internet, tá? Arroba chefe carlelage. Não, o da chefe mudou. É carlelage 360. Carlelage 360. E agora a gente vai finalizar. Como é que eu vou finalizar? Eu vou colocar o molho em cima da carne, pra aproveitar aquele caldinho e aquele queimadinho que ficou na... Na frigideira, que é ótimo. Tá? O que mais que eu vou fazer? Vou deixar ferver um pouquinho, vou pegar os pinhões e vou colocar aqui dentro. Hum, os pinhões também já vão aromatizando com essa receita. Isso, minha colher ficou aqui. Tudo bem. E esquentar tudo junto, tá? Porque aí o pinhão também já vai ganhando esse sabor, gente. Isso. Aí eu vou pegar um outro prato. Vou pegar aqui atrás, bispa, que eu esqueci. É que eu também tô meio desatualizada. Vamos achar nossos pratos aqui na cozinha. Vou pegar um prato. Pronto. Vou colocar a carne aqui do lado, que ela tá quentinha. Vamos montar esse prato bem bonito aí pra família, gente. Isso. Aqui a carne quentinha. E vou colocar o arroz aqui, ó. Ah, o arroz vai no molho. Vai no molho. Hum, por isso que ele já vai ganhar essa corzinha toda especial. Eu vou deixar aqui um pouquinho do molho. Pra finalizar. Pra colocar em cima da carne. Gostei. Aí aqui eu tô com isso. Vou colocar... O arroz. Tá nervoso o fogão, bispa. Tá, ele tá, ele tá. Deixa eu ver se eu ajudo com ele aqui. Calma, minha filha. Aqui. Ele é tão diferente esse fogão. Ah, é o prato. Ah, os meninos estão sabendo tudo. É mais que a gente. Obrigada, Duda. Vamos deixar bem quentinho. Sim. Ele travou agora. Deixa eu destravar. Pausa aí. Não, mas tá quentinho. Tá ainda? Não tá frio, não. Como é que... Me ensina que eu esqueci como é que funciona ele. Eu acho que é aqui, ó. Aqui ele travou. Desravou. Mais. Aqui. Ah, foi, foi, foi. Pronto, foi. Volta. Pronto. Ótimo, obrigada. Aí. Vamos pegar o prato da bispa. Não pode colocar o prato em cima. É, ele apita, ele reclama. Ele vai reclamar. Aí a gente vai colocar embaixo. O arroz. Já com os pinhões. Olha que receita bonita, gente. E cheirosa, viu? Pensa numa receita cheirosa, chefe. Muito bom, né? Cheirosa. O alecrim com o ovinho deu um aroma muito especial pra receita. E aí aqui nós vamos pegar a carne. Vamos cortar em tirinhas. Se vocês quiserem, já pode colocar, já fazer a carne em tirinhas, tá bom? Ah, vai mais rápido. Isso. Mas pode ressecar. É que eu gosto dela mal passada, né? É, pode ressecar também. Aí coloco a carne em cima do arroz. E vou lá. Cubro com o molho. Lembra que eu separei um molhinho. Separou. Aqui. E vamos colocar... O molho bonito, gente, é um molho que tem esse brilho lindo que tá... Vou pegar uma alecrim aqui. Adorei. Uau. Olha que prato lindo, chefe. Arrasou. Vou experimentar essa delícia. Aproveitar. Vou degustar. Aproveitar que eu ainda não almocei. Vim pro programa de tanque vazio. Vou pegar aqui um pedacinho de cada ingrediente da receita. Porque eu como pinhão normalmente só eles, chefe. Nunca comi assim na receita. Mas com peixe é uma delícia. Ah, é? É, com peixe é bom. Salada de pinhão com vinagrete, bispa. Ah, é? Faz o vinagrete, põe pinhão, assim, corta na metade. Hum, eu adoro vinagrete. Ai, muito bom. Vou pôr. Muito bom, espero que você goste. Agora, vou... Estão preparados para essa receita super cheirosa da chefe Carla Laje? Prontos? O joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, joquebede. Muito bom, né? Arrasou. Parabéns, chefe. Que delícia. Gente, esse molho, põe no caderno de receitas da nossa antiga. Põe aí na manga. É, porque ele dá para qualquer coisa. Que delícia. Ele dá para qualquer carne. E ele cai super bem. Super bem. Esse molho está delicioso. Olha, você que está precisando dar um upgrade aí nas receitas do dia a dia, vai aprender com quem sabe, vai? Tem tanta gente aí falando que vai te ensinar o que não aprendeu. Né, chefe? Vai aprender com quem sabe, tá? Então, o chefe Carla Laje tem um e-book sem glúten e sem lactose. Comer Bem para Viver Melhor. Para você baixar o seu e-book, comprar o seu e-book no www.comerbemparavivermelhor.com.br E nas redes sociais também, né? Chefe, o pessoal pode te acompanhar. Sim. Arroba Carla Laje 360. Tem também o WhatsApp para você que faz jantares, capacitação de equipe, também a parte de administração de restaurantes. A chefe Carla Laje, ela presta consultoria também no 1199-656-8549. Chefe, que bom te rever. Matar saudades. Aqui, matamos saudades. Obrigada por essa receita deliciosa. Vocês não acham que eu vou parar nessa colheradinha aqui não, viu?